Eu conheci o CIR através da doutora Lara. A minha necessidade era completa. Eu estava usando prótese inferior e superior, poucos dentes na boca, prótese de grampo, muito ruim mesmo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. João, João Vitor Lopes, aqui do Hospital CIR, da equipe de prótese. Hoje estamos aqui com a zona geruda. Vamos instalar o provisório dela pós-cirúrgico, tá? O provisório de um proto-fogo. Ontem foi realizada a instalação dos implantes e hoje a gente vai estar colocando o provisório na linha agora de tarde. O polo é uma prótese que vem parafusada sobre os implantes que foram instalados ontem. Ela é fixa, ela não é removível. Então, ela vai ser posicionada aqui na região, parafusada, e o paciente não consegue remover. Consegue higienizar, mas ela ainda fica ali presa. Ela não é removível. Em relação, me senti super segura em ter feito as minhas lentes, ter feito meus implantes aqui numa época do pico de uma pandemia. Sempre vim com segurança. Me sinto segura aqui no CIR. Me entrego aos profissionais com plena segurança. Plena segurança, sem medo, sem nenhuma... Não tenho nem o que dizer. E aí, o que você achou? Gostei. Gostou do tamanho do bente, do formato? Diferente. É diferente, olha. Boca só, sorriso, é muito diferente. Tá? Esse é provisório, ainda vai ter inúmida mudança, tá? A cor é diferente, o brilho do decretivo é diferente. Já pode comer alguma coisa assim, mais levinho, um purêzinho, um peixinho cozido, tá? Já pode. Tá bem? Uma saladinha. Caramba. Ah, hoje... Hoje tá maravilhoso. Hoje eu tô super feliz. Tô me sentindo maravilhosa. Tô com autoestima lá, lá em cima mesmo. Uma frase... Não vai ser bem uma frase, vai ser só uma palavra. Gratidão, Alci. Gratidão. Imensa gratidão mesmo. A equipe do Cia, o doutor Aurélio, a todo mundo que fez parte pra esse momento, pra essa minha felicidade, pra essa minha autoestima. Não, agora eu faço questão de sorrir, né?